Olá, tudo bem? Hoje é dia de vídeo e a gente vai falar sobre algumas perguntas para o futuro. Afinal de contas, o que eu devo aprender para o futuro? Quais as profissões que vão existir? O meu emprego será extinto? Existirá trabalho para todo mundo em 2050? É sobre estas e outras perguntas que vamos falar neste vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos falar sobre algumas perguntas para o futuro. No livro do autor Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI, ele defende que a profissão de programador vai existir por um bom tempo. Eu também defendo esta ideia, a não ser que alguém invente um robô que comece a criar coisas. Aí sim, de fato, a profissão de programador vai ser extinta. Mas isso vai demorar um bom tempo, então eu acredito que a profissão de programação, de tecnologia, de desenvolvimento de software vai existir por um bom tempo. É claro que se as máquinas começarem a ter iniciativa própria e criarem as coisas sozinhas, a gente pode estar diante de dois cenários muito distintos. Cenários mais caóticos ou cenários mais otimistas. Em cenários mais caóticos, a gente pode ter, como por exemplo no filme O Exterminador do Futuro, de 1985, ou ainda O Demolidor, de 1993. Ou cenários mais otimistas, como por exemplo a família dos Jetsons, onde eles tinham assistentes domésticos que faziam as tarefas domésticas, os personagens andavam em carros que voavam e eram semi-automatizados, então em alguns momentos ali eles controlavam, mas não era necessário a atenção total a todo tempo, e aí outras mordomias que a tecnologia pode nos oferecer. De fato, a revolução industrial ou mesmo a revolução tecnológica, ela vai trazer alguns desempregos, mas também a gente pode considerar que ela vai trazer outros empregos, ou seja, profissões novas. Então, não é só desemprego que acontece, também existe a transição de carreira. Algumas profissões novas são geradas, então algumas oportunidades são oferecidas para a população. Note que já temos até a mão de obra barata e a automação de algumas tarefas em países em desenvolvimento, tirando emprego de pessoas em países desenvolvidos, como, por exemplo, a fabricação de roupa e até mesmo a instalação de call centers em países subdesenvolvidos, tirando emprego de pessoas que estão em países desenvolvidos. Então, não só a automação, mas também a mão de obra barata cria oportunidades em países que estão crescendo e gera problemas, gera desemprego em países que já estão desenvolvidos. Isso não tem como a gente negar. E, de fato, a computação, junto com todas as outras tecnologias que vieram, como internet das coisas, inteligência artificial, computação em nuvem, big data, estão gerando outras oportunidades e eliminando alguns postos de trabalho. Aqui no livro, ele considera duas etapas nas quais ocorre o desemprego. A primeira etapa é quando a força é realizada pelas máquinas, Então, a gente elimina a necessidade de mão de obra e coloca máquinas para realizar as operações que antes eram realizadas por seres humanos. Na segunda etapa, ele considera que as tarefas que exigem inteligência passam a ser realizadas por máquinas. Ou seja, existe desemprego também em operações que não são necessárias apenas à força, mas sim à inteligência de alguma pessoa. Eu dividiria esta etapa aqui da cognição, que necessita inteligência, em duas etapas. Primeiro, eu considero que as tarefas que exigiam um pouco de intelecto ou um pouco de atenção foram eliminadas, como, por exemplo, a digitação de informações ou preenchimento de formulários. Como, por exemplo, a digitação de notas fiscais. Hoje, as notas fiscais são geradas nos fornecedores e, a partir dali, são enviadas automaticamente para os clientes, evitando a necessidade de alguém digitar as informações a cada empresa que o produto chega. Então, já houve uma certa eliminação desta mão de obra. É claro que, para acontecer isso, foram geradas outras oportunidades. Foram desenvolvidos sistemas que pudessem transmitir informações de uma empresa para outra. Assim, evitando a necessidade de alguém digitar as informações que já haviam sido criadas numa outra empresa. Então, esse é um exemplo de uma tarefa que foi eliminada, de empregos que foram reduzidos, mas, ao mesmo tempo, foram geradas novas oportunidades. Por quê? Porque foi necessária a criação de uma infraestrutura e de uma vária gama de softwares para possibilitar esta automação. E, depois desta etapa, vem a etapa onde a gente coloca, de fato, inteligência nas operações. Ocorre quando a gente coloca um veículo para andar sozinho, ou quando a gente coloca um assistente virtual para fazer um atendimento a um paciente num consultório médico. Então, essas duas tarefas, elas exigem muito mais informação, muito mais processamento. Então, para fazer um veículo andar sozinho, é necessário uma rede de sensores. É necessário que um veículo se comunique com o outro. Para fazer um assistente virtual atender um paciente num consultório, são necessárias várias informações chegarem a esse assistente. Então, são necessários vários sensores, vários dados, vários processamentos, enfim. Inteligência artificial e Big Data. E, juntando tudo isso, a gente consegue, com certeza, algumas vantagens e algumas desvantagens. Quais são as vantagens de ter um assistente pessoal num consultório médico atendendo os pacientes? A vantagem é que esse assistente pessoal automático, esse robô automático, tende a errar muito menos. E, quando ele fizer uma descoberta que seja útil para um paciente específico, numa situação específica, rapidamente ele consegue passar esse conhecimento para todos os outros assistentes virtuais. Assim, compartilhando o seu conhecimento entre todos os outros assistentes virtuais. Fazendo com que a informação, em poucos segundos, chegue a todos os médicos dessa rede de médicos virtuais. É claro que a gente tem desvantagem, né? Porque se um dos médicos provocar algum erro e esse erro não for corrigido, ele pode propagar esse erro, esse mesmo tratamento, esse mesmo diagnóstico, de forma incorreta para todos os outros pacientes. Então, é necessário também que esta rede de médicos virtuais seja monitorada e constantemente avaliada. E quais as vantagens de termos motoristas virtuais ou robôs pilotos automáticos? A vantagem é que eles tendem a errar muito menos. Todos os acidentes que ocorrem por embriaguez ao volante, simplesmente, não aconteceriam. É claro que para ter pilotos automáticos funcionando, é necessário toda uma estrutura em funcionamento. Então, os ambientes deveriam ser mapeados. E claro que se um elemento apresentar um problema ou uma falha, provavelmente todos que estão à sua volta deverão ser alertados e informados. E aquele elemento deve ser removido ou consertado para que tudo volte a funcionar. Então, a falha num elemento, num motorista, num veículo, pode acarretar um problema em série. Ou seja, todos que estão à sua volta deverão levar aquele objeto com problema, com falha, em consideração. E deverão ficar ou parados ou em estado de alerta. Agora, para a gente refletir um pouco, vamos analisar esses drones aqui em movimento, onde a gente tem uma rede de drones se deslocando. Note que se a gente tivesse uma pessoa pilotando cada um dos drones, seria impossível não provocar um acidente. Enfim, a gente não consegue controlar individualmente cada veículo. Mas a gente consegue criar máquinas, criar protocolos, criar redes, que conseguem fazer veículos se deslocar assim como esses drones. Note que, na natureza, um bando de pássaros ou um bando de peixes consegue fazer esse movimento em harmonia, sem provocar acidentes. Como pode? Os humanos não conseguem fazer isso, mas os animais da natureza conseguem. Então, ficam aí algumas perguntas, assim como as primeiras perguntas que eu fiz para você, fica também essa pergunta. Como nós, humanos, não conseguimos nos deslocar como os animais conseguem? Como que a gente não se comunica com a mesma eficiência que os animais se comunicam? E como a gente consegue criar máquinas que imitam a natureza, mas a gente não consegue, de fato, imitar a natureza por nós mesmos, apenas as nossas criações? Seríamos nós seres limitados e os animais seres superiores? Seríamos nós seres com menos capacidade de deslocamento, por exemplo, do que os animais? Mas quais são as comunicações que os animais estabelecem uns com os outros para conseguir uma harmonia neste tipo de movimento? Ficam essas perguntas para você refletir. Afinal, não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Eu espero que você reflita sobre essas perguntas e qual o impacto da tecnologia na sua vida hoje e nos próximos anos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!